Olá, hoje vamos falar do Prêmio FINEP de Inovação, a mais importante premiação da inovação no nosso país. A FINEP quer reconhecer o esforço daquelas instituições, empresas, empresas, pessoas físicas, organizações do terceiro setor que apostaram na inovação no Brasil. Quando você olha para algum produto inovador, não imagina o tempo, o custo, o ônus de fazê-los chegar ao mercado. Essa história, esse tempo, essas conquistas, a gente gostaria de vê-las relatadas preenchendo o formulário do Prêmio FINEP de Inovação 2013. O Prêmio FINEP de Inovação é o maior instrumento de estímulo e reconhecimento da inovação do país, tendo premiado em 15 edições mais de 500 empresas e instituições inovadoras de norte a sul do país. O prêmio tem duas fases, regional e nacional. Na primeira, os estados disputam entre si para definir as empresas e instituições mais inovadoras de cada uma das regiões e a premiação ocorrerá em outubro na cidade do Rio de Janeiro. Na fase nacional, os vencedores de cada uma das categorias nas cinco regiões do país disputam em Brasília em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença da Presidenta da República. As categorias do Prêmio FINEP buscam representar todo o espectro da inovação realizada por empresas e instituições inovadoras brasileiras. Quem pode participar do Prêmio FINEP? Podem participar do Prêmio FINEP? Empresas privadas, instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, que estejam atuando no mercado há pelo menos três anos, pessoas físicas e empresas gestoras de fundos de capital semente, venture capital e private equity. As empresas e instituições que vencem o Prêmio FINEP de inovação costumam aparecer em rankings de inovação não só no Brasil como também no mundo, pois a palavra-chave é competitividade, ou seja, essas empresas e instituições se destacam pela capacidade de transformar ideias e projetos em produtos, serviços e processos efetivamente inseridos no mercado. Se você é uma empresa inovadora, pode concorrer na categoria micro, pequena ou média ou grande empresa de acordo com o faturamento bruto no ano de 2012. Se a sua empresa ainda atuar no setor de tecnologia assistiva ou inovação sustentável, pode ainda adicionalmente concorrer com produto, processo e serviço nestes setores. O Brasil é um país de inovadores e será, por meio da inovação, que iremos transformá-lo. Não deixe de participar da 16ª edição do Prêmio FINEP de inovação. Mostre para todos o quanto a sua empresa ou instituição é inovadora. Acesse www.finep.gov.br barra prêmio e inscreva-se no Prêmio FINEP de inovação 2013. O esforço que você desempenhou, o esforço da sua organização, será tanto mais reconhecido quanto dele se der notícia. Não deixe de participar, faça parte do grupo que aposta e acredita na inovação.